Rimas Flow HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, sempre deixa o like rapaziada, deixa nos comentários a sua playlist de batalhas que você mais gosta do canal, top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho rapaziada, tamo junto é nóis, então bora lá assistir o vídeo. E ele tirou a levada, deve ser do mesmo buraco que você caga. Rimas Flow HD, obrigado a todos pelo canal, sempre dá nosso serviço. Mano tá falando uma meta, mas faz um tempo que eu queria dar um papo pra tu, falando de emoção, chega em casa, deixa escrevendo o querido diário, de novo eu tomo uma surra pro Dudu. Esse cara fala muito mano, ele fez um monte de perguntas, foi nem retórica, ele tá falando te acompanha, tipo no abacaxi, mas cê tá mudando o plano. Ei, posto é meu amigo, o atemporal, posto tava apanhando pra mim desde que eu tinha 11 anos. Leva para o Candy Shop, sabe que o Dudu é freestyleiro, ADM fala merda, mas na hora certa se ele quisesse um doce, acho que seria um biscoiteiro. Chama no carteiro, pega no correio, mas sabe que agora mano você é muito feio, essa é a viagem, eu tô tipo jonga, rap de mensagem, então segue seu torpedo. Tudo falando, falta pra vida aqui, tudo tá mandando, eu te pusei com o Jimmy Gui, nesse MC Braco sabe que eu me livro, dando sinal pra MC de aparência e tô vivo. É, tô no baratena, tipo antena, eu sou o teu da batalha ou da mitologia, mas você que é mito, pois não existe, enquanto eu sigo sendo lenda, fazendo minha correria. Chama no pastor, eu escrevo isso, mas o que é isso mano, você pode votar pelas razões, é porque eu faço do hip hop, abacaxi nem enche barriga, mas me encheu de milhões. O Mapa do Olho de Fires é espectador, então mano é um fato, tudo passando de carreira e não me matou porque tava de quatro. Carme, eu tô aqui no hospital, mas sabe que eu vou destroçar em cima do instrumental, você tá possuído amigo, o cara que te deu poder, com o cara que fez foco comigo. Então, por isso que agora eu vou seguir com o Gama, o VK já avisou, eu faço isso aqui render, imagina então quando eu vou vender minha alma. Ei, você pode votar, mas sabe que a vitória contra esse cara é lastimável, pois é tipo um quadro de basquiar, me mata, me revive, minha alma é neste mato. Mano, o que se importa? E eu tenho um apreço, você disse que é professor e técnico, então você que me ensinou que valor não vale nada, não tenho preço. Sabe, você falou que você é o possuído, falou que você fez pacto com quem tá no poder, eu sou o seu pai, você fez pacto comigo. Sei o que é que eu disse, é todo maldito, tá na sua pele mano, agora eu tenho dito, tome o veredito, isso tá escrito, agora o que eu falo você é quadro e obedece o que eu digo. Não, obedece o teu digo, sabe que é tipo uma batalha, me dá a manaba que eu não paro, te chame de sasque, seu rei belo, essa porra, nunca vou ser seu pitaculo, ouro, eu te maro. E é por isso que você fica puto, você nasceu pra ser submissão, se outro me chame de sasque, fazer uma revolução, se é um bóssimo caputo. Não, eu tenho um puro garoto, quando o preço teme, você nunca creme, ou falo de fato, falo que eu fiz um pacto contigo, porra nenhuma, eu nunca assinei contrato. Faz o mesmo jeito, cara, é um vacilão, mano, você fala que é um sasque, você é cara muito foda, só que tudo que você faz, você faz sobe a minha direção. E não é nada, liga nesse papo, deixa aqui te falar, tudo na guerra, daquilo que faz, você faz sobe o certo, senão eu vou te castigar. Faz o certo, mas sabe que agora, mano, eu faço a revolta toda, encontro você, um cientista, volta pro laboratório, me chame de direção real, tá rila da folha. Ah, tu te paro junto, não faço direito, mas esse é o traço, fala pra caralho, cê é boba de oração, foro que tu fraquinho, eu sou um sasque, eu te dou um pau sem o braço. Ah, tá do mesmo jeito, mano, quando eu falo, o bagulho aqui é lírico, sabe que você tem o seu poder que é visual, o meu poder visual não tá aqui, está no meu espírito. Hoje eu não chego, cê não vai entender, ou meu parceiro, ou agora cê tá retardado, aquilo que você quer cortar o laço, eu quero mesmo que se foda meus laços, que me deixam fortificado. Te deixam fortificado, mano, bota a princesa do Naruto, nunca aguentou nessa parada, pode vir com o meu poder visual, eu fecho os olhos, porque se é raposa, você não é nada. Ah, tudo pra caralho, cê é boba de oração, porque você é meu alinhado, é o bichão, o juro é balado, não chego nem cada um ponto, e tira a fila a mão de suado. Ah, vai na mesma dieta, mano, a vida tá chegando, só aguentar de olhar de sono, falo que eu sou da raposa, você é porra da raposa, então me explica, sabe que quem é em você é, tem a porra do susano. Ah, é por isso que você é o cerroela, a raposa tá dentro do meu espírito, só que te periche eu tome mielela. Se aplasta o susano, o frecote quer entrar nesse assunto de novo, enquanto você não saber nem fazer um pône, com 12 anos eu já usa um salto justo de fogo. Ah, bota a princesão, ô, bota a princesa, ô, bota a princesa. Ah, bota a princesa, ô, bota a princesa, ô, bota, pegando a princesa, ô, bota, pega o nome do irmão. Um abraço! Que essas imagens fiquem armazenadas Ele tava até lembrando da surra passada Eu olho pra minha mãe e dou até um tchauzinho De novo o CH vai lá em casa chorar e ficar sozinho Como é que eu perdi de novo? Me dá uma dica mano, eu quero rimar pro povo Mano, não é novidade, pois passa o tempo muda a rima Mas a rima não muda, é a mesma continuidade Eu sempre ganhando, CH repetindo O povo gritando, o povo aplaudindo O povo chorando e CH também Outra batalha que treinou e não mandou bem Sabe que agora o Dudu praticou Uma coisa agora mano, eu vou te ensinar Rock ele era foda, mas Jutsu não sabia mandar E todo o esforço que você lembrar bem seus dragões Pois o Dudu é tipo porteiro Eu sou sobrinho de porteiro, então fecha seus oito cordões Mas a rima de outra batalha já sabia que isso que você ia responder Viu? Como é que eu sou um MC tão bom Do tipo que você se inspira, eu consigo te prever Isso aqui é o mesmo tempo? Doutra batalha? Olha o Dudu na batalha e eles gritam lá vem flow Olha o Dudu em campo e o mesmo time grita lá vem gol Olha o CH na batalha e eles gritam lá vem derrota Chorando no Facebook mano, virou chacota Ao mesmo tempo que você fala um monte de coisas sobre ser esforçado e aumentar seu limite Toda batalha que a gente rima, você toma um pau pra mim e apanha dez vezes mais pro beat O que é mesmo? Do tempo de treinar, por isso eu tô pouco me fodendo com seu conflube As minhas rimas nunca mudaram, o meu nível aumentou e você tomando um pau no YouTube Isso aqui mesmo é muito fácil, eu não vou sensar tantos nem barril de rap moleque Pois seu barril é pequeno de chaves muda no beat O Dudu trouxe barris, mas é de dinamite Olha a gasolina na rima, faltou petróleo no óleo, mas não é capaz Pois enquanto você tenta botar gasolina pra dar a subida, o meu morre é foda, sobe no gás Ei, você muda até a bateria Mas sabe que agora mano, você reparou que o CH tentou dar um gás, mudou pra bateria O gasolina, mas isso aí é bateria, viu Meter no passado, isso a história de fracassado, mais rápida que esforçado Então, de ser conhecido como um bom perdedor Então te bato de novo, isso é pelo amor Porque eu sei quanto você pode e o quanto você é foda Mas sempre te boto no chinelo quando é na roda Pois sei quanto você pode e você não é capaz Tomando pau até hoje, eu sei que você pode mais Você não é meu aliado, demorou, pode ser o legado de um fracassado Esse cara que corre perigo Vai pra SP e ganha o Santa Cruz, depois você fala comigo Vai falar, nossa também, eu ganhei a aldeia Eu também ganhei a aldeia Suave vai adiante, roda no DF e na RJ e leva o trato Roda no DF, RJ pode crer Mas eu fiz uma semana, você demorou quatro meses pra fazer Esse cara aqui só mostra que tem demência O cara que faz com desleixo Demorei, mas fiz com excelência Então liga pra tu, por que você é conhecido como o cara que só perde pro Dudu? Por que você é conhecido como o cara que só perde pro Dudu? Por que você tá treinando, eu tenho tudo na mão Não, não, suave, deixa eu te explicar Agora uma parada aqui, eu tenho que contrariar Eu vou explicar como que é conhecido o CH Dudu foi pro nacional, mas era pra ele tá lá Ele tá lá, mas não consigo passar do Dudu, então por que não tá? Agora o tempo passou, você não tem requisito O tempo passou, mudou, agora eu sou o favorito Bate de frente, rapaz CH nesse ano fez por merecer e trampou mais Deixa o like, ativa o sininho Ativando o sininho e deixando o like Você vai receber todos os vídeos aqui do canal Rimassulo HD Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Tamo junto, é nóis Então bora lá continuar assistindo aqui o vídeo, rapaziada Mano, eu não me importo com isso Na verdade, mano, você é comum Mano, eu não nasci um rei Trabalhei e me tornei um Mano, sabe agora como eu faço Desde aqui comigo, o J-Luke tá chegando na levada Eu me partilho seu espaço Mano, eu tô falando pra caralho Tá ligado, manda que eu sei Vou matando esse cara agora, manda Eu lembro que você até falou que era sensei Mano, você fala que é sensei Mano, você diz ali o que você manca Mano, eu vejo esse cara a sua boca aqui, J-A, fecha preta, não se naça, fecha branca Agora eu se torno um rei, mas agora eu faço o que eu posso Mano, o Espírito Santo nunca foi visto Hoje em dia sabe que é tudo louco Olha o que esse cara fala Mano, repara, se quem te lia Pode perguntar lá no meu bairro quanto que teve 200 mil na Bahia Você sabe me amando bem Você é todo visualização Então espera que eu trouxe também Sem questão de visualização Mano, você sabe eu sou sujeito homem Espírito Santo desconhecido hoje Tem grito de guerra, sou meu nome Mano, isso é mentira, cê sabe como é que eu faço Que é bem, bem Quem conhece até sabe que eu grito Dudu, você não pode pra quem Cara, tá no meu estado, tá falando merda, cê corre perigo Disse o cara que cê é conhecido, como quer comparado tu comigo Mano, agora pode parar Cê pagou a sua passagem, disse que eu não posso Mas agora cê vai pelar Não paguei a minha passagem, cê sabe te mata e você fica só Realmente a gente é comparado, mas sem comparado Não quer dizer que eu sou o pior Tá ligado mano, então pode parar Realmente a gente é comparado, é passagem Vindo seu estado aqui pra te matar Vamos mais calmo, calmo, calmo mesmo Mano, quero ver esse liga Cheia Luke vai chegar agora mano Mas você arrumou briga Sempre calmo, mano E você arrumou briga Cheia Luke te matando Com a levada camomila Na verdade mano, calma aê Cê sabe que agora eu mato você Gelado, então fica fio aê Acabo contigo na construção Cê tenta só que você look Segue porque cê não manja de promização Ei, relaxa que gelado sempre eu tô Faz menos 15 aqui no Paulo Sul Com aquele flow camomila Eu te indico sativa pra ganhar do Dudu O meu flow é sempre opióide O seu da morfla é tipo uma morfina Mas o meu vice é igual mescalina Vende na boca igual cocaína Enquanto os emissos em que é só flow Não dá show Toma um pouco no assunto é rima Aê, 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 aê mano Cê fala que tá gerado mas não toma banho Então melhor cê pegar ou lança perfume Banho eu tô sempre tomando Cê lança perfume mas que é absurdo Esses emissíveis com a rima de frasco Parece que tava porando no tubo Mas sabe que cê tá nozinho Se o bagulho é lança nós lança no vale Enquanto os cria rabisco o passinho Cê sabe mano, cê não é meu aliado Jair rabiscando mas riu mandando a levada Eu te deixo entubado Tô pegando, tô inteiro mano Mano agora você é obscuro Cê tá falando tanto mano Agora eu te quebro Eu sei que é rabiscando Eu sou o doutor da rima Acho que a sessão da sessão tá feia Porque esse cara tá sem swag Eu vou te dar um pouquinho na veia Cadê que esse cara tá fraco Porque ele tá mandando pro hospital Não sai na maca, só sai no saco Mata esse cara agora mano Percebeu que isso aqui é moço Cê fala que o Jeya tá tão swag Meu mano acho que cê chapou um doce Jeya Percebeu que cê é quadrilha Pra falar que Jeya não tá swag Você deve tá no país das maravilhas Mas é maravilha, mas sabe que eu nunca te espero Você tá careca, tá de mochilinha Tá sem swag, eu não tomei cogumelo Mas sabe que agora não mano Não acaba no seu parto Eu volto no tempo atrás do seu parto E saio sorrindo igual o Lice e o gato Mas eu tomei cogumelo Você sabe mano Já to desenvolvendo Te dei um soco, peguei o cogumelo E minha levada agora tá crescendo Cê sabe eu não to mentindo De cogumelo em cogumelo Jeya tá sempre subindo Ei, tá sempre subindo Mas sabe que agora cê perde a batida Do que adianta crescer Se eu te der dois socos Você morre o seu cogumelo Era de vida? Não! Sabe que agora tudo de gato É que os menino é igual tartaruga Muito rápido, então chamando o bolso Mano, você fraco pra mim Você sou fantoche Você é muito fraco Mano, eu peguei cogumelo Passo por cima do tudo Dropando no Yoshi Mano, nesse freestyle cê não caminha Uai, cê quer me ganhar nessa batalha Só se fica louco Então pega a estrelinha Mano, você se batalha agora sim Percebeu que eu encaixo no beat? Mano, o J é a look na seu Mario Tudo se contenta com o Luigi Mano, eu percebiu que eu tô no claco Mano, você é muito fraco Vai dar vira no seu PC Porque você joga um clique em jogos O meu PC tá cheio de vírus Por causa do clique em jogos E o seu por causa do pornô O Mario perdeu no castelo Luigi Ganhei a voz e a princesa Ele pegou Perigosa, agora cê é o Naive Ele tá vendo o Mario O Gugumelo e Yoshi Amigo, se não é o Yoshi Nome dessa porra é bike N-Bomb e Loki Não me chama Porque enquanto esse cara Tá falando pra caralho Desse jogo eu tô ganhando O seu jogo sem sair da minha Mano, é que você falou de princesa Percebeu que você não é um moço Você é a look, princesa Jujuba Tudo zico é princesa caroço Eu não tenho princesa caroço Nem princesa Jujuba Amigo, você é bem Que eu tô morando no prédio Minha casa é uma árvore E você tentando migrar Desdica, mas tá imitando Jake Já falou de jogo, mano Agora eu te opimo Tô teclando dados Puxei minha espada Enquanto já é look Só me veste jogando pro Bimo Bimo, agora eu tava te cancelo Tá ligado que eu não espero É que você que falou de Jake Pra rimar até onde eu só espero E aí, você tava esperando A minha caravela tá chegando Com seu estado no bolso E aí, porque Dudu não é o Jake Sparrow Mas eu sou negro e carrego as pérolas claras do meu pescoço Mas é que você tem agressividade Sabe que eu te mato e eu acabo com essa marra No pescoço você tem um pérola negra Então fica tranquilo que eu te boto na garrafa Sabe o que é que eu falo na moral Você fala que você veio com o meu chutado no bolso Então se força por você ver Se eu não te mato o lado nacional Mas sabe que você é um arrumado A seletiva nem acabou Não conta com ovo no cu da galinha Põe na sua seletiva, vai ser amassado Obrigado 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 A gente fez o juiz Agora você vai esperar Vai se não for Vamo Cachou da caralho É 0331027 Já Falou Obrigado a todos que gostaram. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal Rimasful HD. E sempre irei trazer compilações, as melhores compilações, melhores flows, melhores bate-voltas, rapaziada. E deixe nos comentários top 5, top 10 MCs que vocês mais gostam de assistir aqui no canal Rimasful HD. Tamo junto, é nóis, falou.